Música Boa tarde pessoal, vamos dar início ao nosso programa, reunião matinal. Bom, hoje os mercados operam com leves oscilações, mas em campo positivo. Japão e Líbia continuam no radar, mas cada vez mais o mercado se mostra confiante de que a economia vai esperar a crise geopolítica e os efeitos do terremoto do Japão. Assim a gente fica cada vez mais de olho nos dados da agenda macroeconômica. Falando nisso, esta semana promete ser bastante intensa. A gente tem dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos e relatório de inflação aqui no Brasil como os destaques da semana. Para hoje, 9h30 da manhã, a gente vai ver renda e gasto dos consumidores, 11h vendas pendentes de imóveis e 11h30 atividade regional de Dallas. Vamos ficar de olho. Bom pessoal, um ótimo dia a todos e bons negócios.